Olá, people! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Cristi Fone e hoje eu vou fazer uma tag 20 fatos sobre mim. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu vou pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, pra se inscrever no canal, dar like no vídeo pra fortalecer e ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos assim que sair. 20 fatos sobre mim, check! Primeiro fato sobre mim, eu odeio falar ao telefone, detesto. Inclusive, quando algum número que eu não tenho na minha agenda me liga, eu não atendo. Ou seja, se você me ligou alguma vez e eu não atendi e o número seu é novo, foi por isso, desculpa. Segundo fato sobre mim, eu adoro fazer exercícios físicos, inclusive durante muitos anos eu estive a praticar crossfit, musculação e corrida ao mesmo tempo. Eu já tive o abdômen super sarado. Que saudade! Mas ao mesmo tempo que eu tinha o abdômen negativo, eu tinha a conta negativa. Fato número 3. Eu tenho dois furos na orelha, mas eu nunca uso o segundo furo, porque... Primeiro porque eu não gosto e segundo porque sempre que eu uso, minha orelha inflama completamente. Fato número 4. Eu já tive pierce na sobrancelha, já tive pierce na boca, já tive pierce no nariz desse lado, já tive pierce desse lado também no nariz, porque como eu tinha rinite, acabava que eu coçava e perdi o pierce no meu lado. Aí perdi a do outro e ficava nesse loop eterno. Eu furei o nariz quatro vezes e acabei que desisti desse mundo de pierce. Descobri que não dá pra mim. Fato número 5. Sobre mim. Eu tenho uma tatuagem aqui no pescoço que eu vou tentar mostrar, mas acho que não vai dar. Não sei se a câmera tá pegando. Eu fiz essa tatuagem quando eu tinha 15 anos, escondida dos meus pais, que minha mãe descobriu no primeiro dia, porque eu sou péssima pra esconder as coisas. Essa é a única tatuagem que eu tenho. Eu tremi durante o tempo todo, a tatuagem tá completamente torta e eu me arrependi completamente. E essa é a única tatuagem que eu tenho. Fato número 6. Eu sou a louca do cinema. Eu... Acabou de sair um filme. Eu tenho que assistir esse filme no cinema. Se eu não assistir esse filme no cinema, eu não assisto em casa. Eu não consigo assistir filme em casa. É o mal meu. Série, eu até assisto bastante, mas filme eu não consigo. E outra coisa, os cinemas lucram muito. Porque é o filme e a pipoca e o nachos. E a bebida, porque quando a gente compra a pipoca, vem a pipoca e o refrigerante. Não bebo muito, mas... Agora, então, com essa questão da pandemia, tem um tempinho que eu não como pipoca. Olha quem quer aparecer no vídeo. Tchau. Fato número 7. Quase me tornei uma nutricionista. É verdade. Eu, acabei o ensino médio, prestei o vestibular, passei em primeiro lugar em uma faculdade particular. Ganhei bolsa de praticamente 100%, pagava 80% da mensalidade. E aí, fiquei um belo dia. Eu cheguei e falei assim, não quero mais ser nutricionista. Faltando um ano e meio para me formar. Sei que sou louca. Fato número 8. Tenho 3 gatos, 2 foram resgatados. E um desses gatos é filhote de um gato que eu resgatei na rua. Sou a louca dos gatos. Se pudesse, eu pegaria todos os gatos do planeta Terra que estão na rua e colocaria dentro da minha casa. Mas como minha conta bancária tá zerada, é impossível. Meu nome é Preta. Tudo bem? Eu vou ficar famosa. Essa é a Nina, a mãe de Preta. Dá oi. Oi. Oi, eu sou o Sirius. Tudo bem com você? Eu tenho um olho muito azul. Fato número 9. Eu sou formada em Direito. Me formei no final do ano passado, no último semestre de 2019. E aí eu pensei assim, vou fazer o AB no ano que vem. Então, 2020, o que aconteceu? Pandemia. O AB, cancelada. Ou seja, eu sou formada em Direito, mas não sou advogada. Eu sou bacharel em Direito. Fato número 10. Eu sou fanática pro futebol. Eu sou tipo aqueles amigos chatos que você tem aí no WhatsApp, que enche o saco quando o time rival perde. E aí eu fico mandando memes e memes e zoando meus amigos que são fanáticos que nem eu. Eles o detestam, mas eu adoro. Fato número 11. Eu adoro cantar para desespero geral da nação. Fazer o quê? Fato número 12. Eu sou uma pessoa que tudo de errado que você imaginar já aconteceu comigo. Não precisa falar, não, já aconteceu. Mas isso, cabe até um vídeo sobre isso. Se você quiser saber sobre coisas erradas que deram comigo, comenta aqui que eu vou contar. E você vai dar muita risada, prometo. Fato número 13. Eu posso acordar sendo a pessoa mais sorridente do mundo. E de um segundo pro outro, o meu humor muda. E aí, do mesmo modo que eu sou uma pessoa que dou muita risada, eu sou uma pessoa muito irritada e me estresse facilmente. Viro tipo um pavio e explodo. Fato número 14. Eu dou risada nos momentos que não se deve dar risada. E o pior, eu não consigo parar de dar risada. Fato número 15. Eu entro nas livrarias, compro vários livros que eu sei que nunca vou ler. E os livros ficam me julgando. Inclusive, tem vários me julgando aqui nesse momento. Desculpa, livros. Fato 16. Eu tomo muitos banhos. Eu acordo, eu tomo banho. Se eu vou malhar, eu tomo um banho. Inclusive, eu escuto. Você vai malhar? Por que você vai tomar banho lá? Eu quero malhar cheiroso. Não entendo a lógica, mas enfim. Se eu vou numa balada, quando eu volto, volto da balada, eu não consigo simplesmente chegar, deitar na cama e dormir toda suja. Eu tenho que tomar banho, porque senão eu acho que todas as bactérias, todos os germes dessa balada vai estar comigo na cama. E também porque eu acho que é uma questão de higiene. Inclusive, mesmo se eu estiver totalmente bêbada, eu lembro que tenho que tomar banho e escovar os dentes. Fato número 17. Já fiz duas cirurgias, mas nenhuma dessas duas cirurgias foram cirurgias estéticas. Foi por questão de saúde. A cirurgia que eu fiz a primeira foi no nariz, desvio de séptico. Eu tinha o nariz torto. Aí descobri até que está torto de novo, mas não sei como. E também eu tive que retirar o apêndice. Eu tive um apêndicite. Foi questão de emergência. Fato número 18. Eu sou casada com um português. E eu conheci ele num aplicativo de música. Lembra que eu disse que eu adoro cantar? Quando eu disse, é verdade. Cantei ele. Fato número 19. Eu sou baiana. Sou nordestina. Sou teropolitana. E chegamos ao vigésimo fato sobre mim. E eu me esqueci. Mentira! Pegadinha do malandro. Eu adoro praia. Adoro verão. Como uma boa nordestina. Amo verão. Amo praia. Não pode faltar. Fato extra. Eu sou aquela amiga que você me chamar pra ir pra balada. E quando dá meia hora eu já me arrependo de estar na balada e querer ir pra casa. Porque eu só lembro da minha cama me esperando pra dormir. Fato extra. Eu tenho alma de velha. Então, pessoal. Esses são os 20 fatos sobre mim. E dois extras que eu falei no final. Dê pra me conhecer um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado dos 20 fatos sobre mim. Se você ainda não deu like nesse vídeo, eu tô de olho. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e ativa o sininho pros próximos vídeos. Beleza? Obrigada. E beijinhos no coração. Tchau!